Fala aí galera da JR, beleza? Hoje a gente vai estar com um especial pra vocês de uma caça. Mas não é uma caça de peças, foi uma dica de um doge. Com esse proprietário aí, parou o carro pra fazer a reforma, sei lá, uns 20 a 30 anos, terminou não conseguindo concluir, e ele deixou o carro de lado. Então a gente já vinha com essa negociação, até que nós conseguimos concluir, concretizar a compra. Só que o carro já não está num estado tão que dê pra restaurar. Ele vai ser um doador. Confere o vídeo aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.